O portão não é fechado porque os senhores jornalistas pediram, por amor de Deus, ao senhor para não fechar, para eles passarem para dentro. Moral da história, quando o senhor queria fechar, já não dava para fechar. Os jornalistas que estiveram no local garantem que nunca pediram para o portão ficar aberto. De resto, como se vê pelas imagens da videovigilância, não dava tempo. Os invasores chegaram 10 segundos depois de os repórteres terem entrado na Academia Leonina. Apesar de ser o presidente do clube à época, Bruno de Carvalho insiste que não é responsável pela falta de segurança em Alcocente. Havia duas medidas de segurança que foram desativadas no início da época, sem minha autorização e sem autorização da Comissão Executiva. Estas tais duas portas de vidro que se vê nos frames, que tínhamos que passar um cartão para elas abrirem. A pedido de Jorge Jesus, no início da época que vindou, não retiraram o aparelho, mas desconectaram-no. Nunca reagiu? Eu vou-lhe explicar. Só me apercebi quando isto aconteceu. E porquê? Explico também, porque normalmente era o meu motorista que saía, abria a porta, abria a porta do carro e eu entrava. Não me apercebi nunca, até isto acontecer, até isto acontecer, que as medidas de segurança tinham sido retiradas. De acusação em acusação, Bruno de Carvalho apresenta-se ao juiz como vítima de uma conspiração dentro do Sporting. Tem presos em preventiva 23, 24, 43, qualquer coisa disso. Trilheiro. Trilheiro. A única coisa que acontecia era que, de facto, o Rui Patrício e o William queriam sair há muito tempo. Eu tenho que vos dizer que eles tinham almoços e jantares regulares com a juventude de o William. Regular com elementos da juventude de o William. Portanto, não eram nenhum chão. Inclusive, sei que o novo, uma vez, não sei se foram ou não, que o próprio Jorge Jesus quis ir jantar com a juventude de o William. Olha, eu, tirando a festa de Natal, ou de aniversário, as claques, nunca fui jantar com claque nenhuma. A única vez que uma claque entrou dentro da academia, foi o Jorge que as deixou entrar. Portanto, eu fui alertado, disse imediatamente que não, que não autorizava a entrada deles. Eu disse, Jorge, você aqui não manda nada. Não mandava nada, mas Bruno de Carvalho responsabiliza Jesus até por mudar o horário do treino na véspera do ataque. Já para o Ministério Público, é certo que foi o ex-presidente do Sporting quem alterou a hora e fez chegar a informação ao líder da Juvelet. Como ele poderia já não dar o treino? Certo. Adiou o treino para mais tarde? Nós dissemos-lhe que íamos fazer uma reunião de manhã com os nossos advogados para decidirem aquilo que iríamos fazer. Ora, ele quando sai da reunião está convencido que foi despedido. Sim. Agora vou falar abertamente. Ele sai da reunião e está convencido que está despedido. Então, quis passar o treino para tarde, já não o ia fazer. Porque achava que não o ia fazer. Fonte próxima de Jorge Jesus garante que foi Bruno de Carvalho que sugeriu que o treino fosse à tarde. E é isso que o ex-treinador do Sporting vai dizer ao tribunal quando voltar a ser ouvido em janeiro. O ex-diretor de futebol leonino, André Geraldes, também garantiu ao Ministério Público que Jorge Jesus lhe comunicou que a alteração da hora do treino foi determinada por Bruno de Carvalho. Mas, perante o juiz, o ex-presidente do Sporting pôs tudo em causa, até as agressões comprovadas fotograficamente. Disse aí que o Jorge Jesus levou-me abrogastada. Eu estive ao pé, eu estive dentro do balneário dos treinadores. Depois eu digo-lhe que deve ter sido uma abrogastada muito levesinha, porque eu não vi o Jorge Jesus com mazela nenhuma. Falou há bocado da camisola do Mário Monteiro, porque recebeu com uma tocha no peito. Não pode ter recebido com uma tocha no peito. Nem um furinho tinha a camisola. Tirando o vaso de hostal, não foi ao hospital mostrar alguma coisa. E eu continuo a achar tudo estranho, porque continuo a dizer que estava o Jorge Jesus e o William Carvalho a conversar com mais o Fernando Mendes e mais cinco, que são os pais que saem depois pelo BMW. O GMF estava lá dentro. Portanto, resumindo e concluindo, aquilo que nos diz é que nenhuma das conversas que estão aqui referidas e que lhe são imputadas a si, ainda que este tenha tido, não se referiam a nenhum ataque à Academia do Projeto. O Ministério Público foi ouvindo e mantendo a tese que ganhou forma de acusação logo no dia seguinte a este interrogatório. A tese de que Bruno de Carvalho é coautor moral do ataque ao cochete, por ter instigado e legitimado a violência da Juveleu sobre os jogadores e equipa técnica do clube em vários momentos em que esteve reunido com a Clark. Bruno de Carvalho não nega os encontros, mas dá outra interpretação dos factos. A começar por uma reunião na chamada Casinha da Juveleu, a 7 de Abril, ou seja, dois dias depois da derrota do Sporting frente ao Atlético de Madrid, que o levou a chamar meninos mimados aos jogadores num posto do Facebook, entretanto apagado. O que é que lhe disseram para que tenha respondido? Faça o que quiser. O tema da conversa foi 90% o ataque que eu fiz, segundo a cabeça deles, ao Fernando Barata, que há uma pessoa que pode dizer então vamos fazer umas tarjas. Vamos fazer umas tarjas, é aquelas farsas, são aquelas com frases. A verdade factual é que eu tinha que acabar a reunião e disse, apá, relativamente às tarjas, faça o que quiserem, porque eu sabia que o faça o que quiserem era inócuo. No jogo seguinte, Sporting-Benfica, Bruno de Carvalho admitisse ele de trás da baliza de Rui Patrício, falar com as quatro claques leoninas, antes do guarda-redes ter sido atacado com tochas pela Juveleu. A única coisa que eu queria era fazer uma homenagem ao adepto que foi morto, porque fazia parte da combinação para eles se acalmarem, e eles fizeram aquilo. Porquê é que vou atirar para o Rui Patrício? Depois há comentários, aqui foi lindo. Não são meus, com certeza, absoluta. Também não estou importado. Eu fiquei espantadíssimo, porque eu achei de todo que era apenas mera pervuíce. Nunca vi. O juiz confrontou-o então com as revelações feitas pelo ex-oficial de ligação do Sporting aos adeptos. Bruno Jacinto, que se vê após o ataque a falar com Fernando Mendes e outros quatro presos preventivos, incriminou Bruno de Carvalho, quando disse que foi o então presidente que deu luz verde às agressões, logo após a derrota do Sporting frente ao Marítimo. Uma ordem alegadamente dada depois do ex-líder da CLAC ter feito esta ameaça aos jogadores e treinadores do clube no aeroporto de Funchal, logo a seguir ao jogo. No processo, que conta com mais de 29 volumes, há registro de seis chamadas entre Bruno de Carvalho e Fernando Mendes. Foram feitas entre a uma e meia e as duas e quarenta da manhã, apesar de Bruno dizer que não têm uma relação de confiança. Ele ligou-lhe seis vezes, não sabe o que é que ele queria? Ele era isto, era isto, muito chancado, muito chancado. O que é que ele queria? Exatamente o que é que ele queria? Não sabe-se, o que é que ele estava completamente enumeriado. Eu já desvi, mas não lhe disse o que é que queria o que fizesse por ele. Eu acho que era muito mais o ser ouvido, o ser ouvido e que o ofenderam. Ele estava com o Bruno Mendes e com o Bruno Jacinto. Pessoas com quem ele estava muito melhor do que consigo. Há, eu de certeza, acho, hoje. E é assim que ele pretende, é consigo que ele pretende desabafar. Continuo-lhe a dizer, acho algo cheio muito estranho. Talvez os seis telefonemas, a intenção fosse exatamente só ficar registrado. Terá sido para ultramar assim. Se você vir, quem é que no final das contas se prejudicou? Entre vários factos controversos, houve ainda espaço para contradições. Bruno de Carvalho garantiu que não estava em Alcochete na altura do ataque, porque estava ocupado com a Comissão Diretiva do Sporting e André Geraldes, por causa do caso Cash Ball. Mas à procuradora Cândida Vilar, o ex-team manager do Sporting, foi claro. E disse que Bruno só existiu à primeira reunião da manhã, desconhecendo qual a sua ocupação durante a tarde. Até hoje, o Ministério Público não recebeu da PJ as intercessões telefónicas de André Geraldes, razão pela qual o ex-team manager do Sporting não foi sequer constituído arruído. Já Bruno de Carvalho acabou por confessar ao juiz que um dos telefones que mais usava ficou inutilizado.